Quem for traduzir teu olhar Fica sem saber De onde vem E quando virar Sempre chega alguém Quem será Bem que traz o bem Mas só vem Mandando a soar Se ri de mim Mas vai chorar Breve Mais uma vez Faz se derreter A neve Pele de verão Flor lunar Subta explosão De um sol Na mesa do ar Quem for traduzir teu olhar Fica sem saber Fica sem saber De onde vem E quando virá Sempre chega Sempre chega alguém Em mim Riu Mas vai chorar Breve Mais uma vez Faz se derreter Faz se derreter A neve Se ri de mim Riu, mas vai estourar Breve, mais uma vez Pai, se derrete, manete